Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a pop do Spire, uma pop que eu já queria há muito tempo. Está aqui ela, muito fofinha mesmo. Aqui só mostra mesmo o Spire e mais a vida dele. Temos de abrir aqui. Ó, esta é de abrir assim, ao meio. Ó, a vida. Ó que fofinha. Sozinhas cor-de-rosa. Muito fofinho. E temos ele aqui. Muito lindo. Ó, está super bem feito. Olha aquele detalhe. Ó, continuo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.